Estamos na Praia do Cubuco, a recepção dos turistas e dos moradores é esse buraco que já está virando cratera e vamos fazer o aniversário. Esse é o câncer da calcaia, a falta de gestão. Esse é o câncer da calcaia. Esse buraco aqui, me comunico, é da prefeitura. Esse buraco aqui, aqui não é a CE090. A CE090 passa do outro lado. Esse buraco aqui é para a prefeitura tampar. Isso aqui é uma vergonha. Vamos fazer o aniversário desse buraco. Esse é o câncer da calcaia, essa gestão desastrosa.